Vamos lembrar, gente, que a raiz do marketing jurídico é manter a sobriedade dentro das suas publicações, do posicionamento que você faz no digital. Então, quando você tem a intenção clara de vender para o teu consumidor, vamos dizer assim, duas coisas acontecem. Uma, você não agrega valor suficiente para esse cara porque você não entrega tudo o que ele quer saber, porque você quer trazer ele para dentro, que ele te pague para você saber o restante da informação. E segundo, você está comercializando quase o teu serviço e com isso pode ser vetado pelo código de ética. Então, foco em gerar valor, em realmente ser útil para a sociedade, entregar informações sobre como funciona uma jornada 12x36, quais são os direitos, como que se aplica dentro de uma operação, uma jornada intermitente ou parcial. Isso sim, agrega para a tua autoridade e também para o seu resultado. A dica bônus aí, galera, é se comunique no canal que o teu cliente está. Então, identifique os clientes que você já tem aí no escritório. Eles usam mais o que? O Facebook, o Instagram, o LinkedIn, acessam um site, lêem conteúdos. Entendendo qual é a maior parte deles que se comporta, é lá que você tem que estar produzindo conteúdo. Eu vou ficando por aqui e me conta, esse conteúdo foi útil para você, te ajudou de alguma maneira? Manda para a gente no direct aqui, se você tem alguma dúvida também, vai ser um prazer enorme te responder. Fechou? Um abraço, até a próxima!